Tá vendo? Vamos mostrar aqui, ó, o elastomérico. Vamos fazer uma peça depois, hein? Ó, como que vocês unem o elastomérico aí? Quem tá nos ouvindo? É com a fita elastomérica também? Tá errado. Vamos explicar por que isso tá errado, né? Tudo que eu faço tá errado, gente. Agora é complicado. Pois é. É, porque a gente tava falando anteriormente, né? Então você coloca uma fita aqui por cima, o mais que a nossa fita tenha a espessura de 3 milímetros, nesse caso aqui a gente tá com isolamento de 20 milímetros, 19 milímetros, então a gente precisa colar os 20 milímetros. E tem um diferencial da nossa cola, que é uma cola que ela vai fazer a ramificação entre um isolamento e outro, que é a base do elastômero. Então por isso que é importante de a gente fazer a união, sempre de dentro pra fora, porque você vai ter a certeza que você colou toda a espessura do isolamento. Então você vai eliminar qualquer ponto de condensação aqui, qualquer troca de calor que tenha entre o ambiente externo com o interno, com a tubulação. Então, por isso que a gente não recomenda a fita, por conta da espessura que tem na fita, que ela só vai fazer superficial. E a espessura dela não é suficiente pra evitar a condensação, ou seja, a troca de calor. Por isso que nas uniões tem muita condensação, ou seja, tem muito material pingando, né? Transpirando, por conta disso. E material pingando é prejuízo na obra, e você como instalador, a tua credibilidade vai a zero. Pois é. Até porque, assim, você vai ter que trocar, quando você faz o negócio, a cada união de dois metros, que é a nossa peça, né? Tanto o elastomérico como o Tubex, o polietilênio, ele tem dois metros. Então, se você não cola a cada dois metros, olha o transtorno que você vai ter na linha toda, né? Na infra toda. Você sabia disso, pessoal, que tá no... Fala refrigerista. Agora é hora de você falar, né, Rodrigão? A cola, pelo outro lado... Primeiro, a fita elastomérica explodiu o preço. E não substitui o adesivo, né? Não substitui o adesivo. E o adesivo, vou com cola, adesivo, gourmet é adesivo, gente. A qualidade externa, a qualidade interna, a brasagem é adesivo. A cola, ela evoluiu muito, o elastômero, as formas... Ela é a base de elastômero. Hoje, quanto tempo você consegue, dependendo das condições ambientes, com secagem? 50 segundos? Depende do... 30 segundos, já peguei em ambiente, em 30 segundos eu consegui fazer isso. A temperatura, né? Você tá mostrando mais calor, e a umidade do local, o local vai influenciar. Mas mudou muito. Eles mudaram... Ó, Francisco, tem um pouco pra você. E esse rapaz aqui hoje... Ó, Rodrigão, vamos lá. É... Vamos... Vamos ser... Um minuto, ok? O que é um minuto? O que é um minuto do que pode ocasionar um isolamento em cima de um fogo? Não é outra coisa, cara. Não tem preço. Pois é, então assim, ó... É esse exercício que eu gostaria de passar pro nosso amigo. Então assim, né? Você entendeu? O que que é um minuto ali? Cara, qual o diferencial dessa cola, além da base do elastômero, certo? A gente tá falando de uma cola que tem... No mercado aí, você vai encontrar colas, ou adesivo, com o tempo de cura em torno de 8 a 10 minutos. Isso pra obra é terrível. Você não tem esse tempo. Você precisa de rapidez, de agilidade. Então, quando a gente desenvolveu essa nossa cola, tanto pro elastomérico com o polyethylene, a gente pensando em vocês, nos instaladores, a gente reduziu muito o tempo de cura desse material. Então hoje a gente fala no máximo em 2 minutos, quando você tem um ambiente que tem uma umidade muito alta, no máximo, no máximo, o tempo que você vai ter em 2 minutos pra você fazer a cola, a união de um isolamento no outro e não descolar. Então no máximo. Então dependendo do ambiente, você vai pegar falando de segundos. Então mesmo nessa sala aqui que tem um ambiente, a umidade mais alta, e tudo mais, a gente vai conseguir colar muito rápido. Então ferramentas simples, certo? Simples, baratas, funcionais. Então a gente vai dar algumas dicas aqui de pincel, por exemplo. Então a gente vai ter uma faca, né? A faca de aço carbono. Como o Eduardo falou, é a peixeira. É a peixeira lá no Oeste, né? Então aço carbono, certo? Porque é mais barata, é mais fácil trabalhar com ela. Você, o nosso material é abrasivo, depois do quarto, quinto quarto, você vai ver que ela tá contando com dificuldade em ondulações. E será por isso que a gente perde muita lâmina de estilete? Pronto, o pessoal pergunta porque a gente pode trabalhar com lâmina de estilete? Pode. Mas você vai perder muito se toda hora vai estar o cara com três, quatro cortes trocando a lâmina, você vai gastar muito, o tempo que você vai ter que parar para recuar a lâmina. E o custo. Então a melhor ferramenta é a faca de aço carbono, o custo-benefício, né? Então se você usar essa aqui anos e anos essa ferramenta. uma pedra para afiar, para afiar, cada quatro, cinco cortes, você vai lá e vai afiar. Pincel, ou um pincel para a gente poder passar no isolamento, né? Uma dica aqui que eu vou falar para vocês, pessoal, quando você pegar o pincel, dependendo do tamanho que você vai pegar lá, da polegada, então a gente recomenda tirar pelo menos um dedo, porque ele é muito flexível, então você vai ter dificuldade de espalhar o adesivo. Então aqui nesse outro pincel eu já cortei, você vai ver que ele fica bem mais rígido, certo? Então você consegue espalhar bem o adesivo. Isso é bacana, é uma dica boa. Está vendo como fica essa ponta aqui, é muito flexível, então você não consegue espalhar bem o isolamento. Então por isso nessa dica, tira um dedo mais ou menos dessas cedas aqui, porque você vai ter um pincel bem mais rígido para fazer a instalação. Então a nossa cola, o que a gente indica antes? É na base de solvente, então o que a gente pede para você sacudir um pouquinho para ela ficar homogênea, certo? Só isso aqui, você usa a própria ferramenta que você tem aqui em campo. Aí, olha. Cara, usa a peixeira. Usa a peixeira para abrir a lata, é. Usa a peixeira. Cara, eu vou fazer uma peça aqui rápido para você, eu já cortei isso, mas vamos cortar aqui, olha. Ô Eduardo, lembrando galera, que tem um jeito certo de você cortar o elastomérico, né? Isso, tem sim. Então assim, que às vezes a gente imagina que é, eu vou pegar esse pedaço aqui, a gente vai ter que passar a faca inibindo. Isso daqui você acaba danificando. Olha aí. Ó, ele fica um pouco poroso. Fica ondulado. É. Ô, 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 Luiz, estão perguntando se canivete serve ou... O canivete, cara, tem o seguinte, você vai ter dificuldade pelo tamanho, depende do tamanho do canivete, certo? e tem que ver o tipo de material, estilete você vai gastar muita lâmina, né? Então depois do terceiro, quatro corte, você vai ter que trocar, porque ele vai ficar cego, né? O material nosso, o elastomérico é abrasivo, então você vai ter que trocar muita lâmina, então você vai gastar. O estilete, se for de material de aço carbono, que é o melhor ainda para amolar, para afiar, então perfeito, pode usar também, certo? Mas a ferramenta barata, você encontra em qualquer local, qualquer mercado, hoje em dia, né? Então com poucos reais, você consegue uma ferramenta dessa daí. E o legal, que na hora do corte, se você puder pegar, fazer um corte rápido, de uma vez só, olha a diferença que fica. Olha essa aqui. Olha lá. Olha como ficou ondulado. Consegue colocar para a gente ali mais próximo? Olha, esse aqui é o que nós cortamos com vai e vem. Esse aqui foi um corte reto. Isso. Exatamente. O ideal é você tentar fazer, exatamente aí, como Marisa está falando, corte reto, você consiga, porque na hora que você for colar essa peça aqui que está ondulada, você vai ver que, olha a dificuldade que vai ter, olha como ela vai ficar, está vendo? Então o corte mais reto possível isso seria o ideal. Então é só com a prática, depois do terceiro corte, você já está prático já. Então, gente, depois desse corte aqui, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar o pincel, a cola, pouquíssima cola, pouquíssima. Não precisa exagerar. Não, 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 não precisa. Isso aqui já é muito. Vamos ver. Olha a quantidade que eu coloquei aqui. E eu posso colocar o pincel passando de dentro para fora também? Pode, pode sim. Pode sim. Olha aqui, olhando para o relógio, olha isso aqui, que a gente chama de que está dando liga. Está vendo? Então ela está molhada ainda. Então não é o tempo correto dela de colar. Então é o tempo que você pega outra peça. Coloca a peça. Olha a quantidade de cola que a gente está usando. A gente está no ar-condicionado ligado, a umidade alta. Olha como já está. É, já está. Deu alguns segundos, só falta o tempo de fazer outra peça aqui. Já está bem. Então aqui lá, ainda está dando liga. Aqui e aqui, você já está... Já segurou. Já está bom. Está bom. Então como adesivo de contato pessoal, então o recomendado é que vocês passem nos dois lados do isolamento. O isolamento, se for em forma de manta, se for usar uma chapa de duto, passa no duto, passa no isolamento, certo? Se for isolamento também, adesivo de contato de dois lados. Então, não está dando mais liga. Pode colar, né? Aqui é o detalhe, olha. Olha isso aqui, cara. E detalhe, você não precisa apertar com a mão, é só encostar. Você pode até apertar um pouco mais, lembrando que o nosso isolamento tem memória. Ele volta, né? Vai voltar, fica tranquilo, certo? Só não usa muita força para não rasgar o material. Mas aperta um pouco mais. Pronto, você está feita a peça. Você gastou poucos segundos, rápido, certo? Depois que você terminou de trabalhar, fecha o adesivo para o solvente não evaporar, certo? O pincel, se ficar o resto de cola, você pode limpar, pode usar um tiner, um solvente, um detergente, o que você tiver mais fácil em campo, certo? E fica muito legal. E aí, se você tentar, um detalhe, se você tentar tirar, ó. A gente fez agora essa peça. Posso fazer? Pode, puxa aí. A gente fez agora, alguns poucos segundos. Aí o que acontece? Olha o que ficou aqui, tá vendo? O resto de material aqui, Então, eu já estava com o processo de ramificação já. Então, é muito rápido. O tempo ideal de cura dela para toda a ramificação seria em torno de 36 horas, dependendo muito do ambiente, certo? 36 horas, 48 horas. Mas você viu aqui como foi rápido, né? É muito rápido. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal